eu vim mandar um salve para tropinha que tá chegando no meu canal se você se inscrever e deixar o like eu deixo você pegar no meu Bilal eu tô eu tô eu tô na sala eu não entendi que você falou aqui só mano e toque é o direito da direita da direita toque pronto só isso só clique para voltar para a partida agora e esses aí o resto rapaz que porra é são sei lá como é que joga essa porra ah foi bom agora sei que controla um teclado WSD igual emulador K K K K K K K K Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É dois impostor ou é um? Dois, dois impostor. Aí já morreu o Biruto e o Lãozinho. Então quer dizer que os dois impostor já mataram alguém. Aí nós tentamos saber onde todo mundo estava, os caras que estavam mais próximos do corpo, tá ligado? Entendi, entendi. Mas como é que sabe, pra tipo assim, se explicar, aí você explica como, onde você estava? Aí você fala onde você está, por exemplo, asteroide foi onde estava o corpo. Assim que você nasce, é na direita, tá ligado? Vai pra direita. Eu sei lá, mano, eu sei lá, eu sei lá onde é que você dá, onde é que, como é que fala onde você estava. Onde você estava, por exemplo, você foi, tipo assim, você estava onde, mais ou menos. Onde o quê? Na hora que clicou aqui eu estava... Aparece um nome, no lugar aparece um nome, né? É, você abre o mapa, aparece um dinheiro no nome. Não, eu preciso abrir o mapa, aparece um nome embaixo. É, também. Abriu isso aqui, eu não sei como é que faz, tem como sair dessa tela aqui, ou tem que ficar aqui até... Fica aqui até a volta, tá, mano. Imagina, doideiro, mano. Tá, tá, o último é com leite. Tá. Não, tem que ir me ensinando, porra, vai me ensinando. Não, é tipo... Alguém já volta, não, viu? Qual foi, qual foi? Foi bom começar onde estava o corpo, viu? O Bioxx, quem estava pertinho. Estava lá naquela asteroidezinha, tá ligado? Ela estava indo para a cafeteria, só que estava tudo escuro. Aí eu passei pelo corpo, voltei e reportei. Onde uma pessoa que eu vi lá era o Strong. Estava escuro, Patrude? Como é que é? A tela estava escura. Pô, sei lá, viado. Na hora que só apareceu a outra tela aqui, eu não sei nem o que é que estava, não. Opa, pô, eu estava indo para as armas, tá ligado? Mano, meu pai estava aqui na... Assim que eu estava entrando para as armas, o Bioxx foi e reportou. Então ele pode ter matado e ter, tá ligado? E a última pessoa que eu vi foi você. Mas é burrito ser Strong, porque matar no escuro... Mas matar no escuro, tá ligado? E reportar no escuro, é burríssimo. É burríssimo mesmo. Eu passei pelo corpo, eu não tinha visto não, tá ligado? A que eu vi foi reportar. Aí o Strong estava vendo. Como é que ele não viu o corpo, como é que ele passou pelo corpo e não viu? Isso aí é estranho. É isso. Isso aí é estranho. Mas nem vou perguntar, não, porque se não vai se entregar. O último, para a atenção do amanhã. Eu não tinha como eu ver com o corpo, tá ligado? Uma coisa assim, quando tu é um impostor, a tela não fica escura para tu, entendeu? Então cuidado para você não falar que não estava escuro, porque aí vai saber que é tu. Vai, mano, mas eu lacei, eu não sei nem o que é que estava aqui, porque abriu, do nada abriu a tela, eu sei lá se estava escuro ou se estava claro. Mas fica escuro, tá ligado? Trânsito, uma caralho. Tá, eu... A pessoa que eu vi lá foi o Strong. Sim, você viu onde? Não foi o Strong não, não foi o Strong não. O Strong estava indo na minha direção, pô. Mas eu vi o Strong. E eu vi tu voltando o corpo, por isso que eu não estou entendendo. Já morreu dois, hein, mano. Voltou outro corpo. Ninguém acha ainda. Acho ainda não. Esquipei, agora esquipou. O último já não viu que estava escuro, então já ligado. Ei, eu não estou entendendo nada, mano. Não estou entendendo nada. Mano, eu falei para me assistir a porra de um tutorial. Vou ter que matar o Igor, porque ele sabe que ele estava telando, tá ligado? O que porra é essa? Eu vou matar aquele filho do Igor. Está conversando muito, conversando demais. Está doido, mano. O Igor está se escondendo, porque ele sabe que é eu, tá ligado? Vamos lá sair. Está sumido, mano. O Igor sabe que eu estou atrás dele. Está muito conversadozinho, mano. Muito conversadozinho. Era eu ter matado ele naquela hora, tá ligado? Corpo aqui na porta da administração. E aí, alguém viu algo? Eu estava na doida sobre a missão. Mano, e aí, Apolinho, que que tu fica me seguindo? Tu não faz uma missão, cara. Uma task. Já terminou? Já terminou? Estou falando, patrón. Caralho, tu é o bichão mesmo. Já terminou as missões, tudo. Caralho. Flash é a menina. Eu já volto no Apolo. Cara, eu fiquei na elétrica o tempo inteiro contigo. Apolinho. É, ele ficou lá. É mesmo, não volta nele não, tropa. Senão ele matava. Botei o menino. Vai, mano. Não, mas toda hora, seguindo a lenda. A lenda nunca morre, parceiro. Mas eu acompanho do Mano Strong que estava na porta da ADM. Cadê? Vocês vão ficar calados, Bianca? Cadê? Ué, eu estava na... E aí, Bianca? Estava com o delay de morte, ele me matou. Quê? Ué, como é que eu vou te matar se eu não sou impostor? Estava carregando, estava carregando. Estava lá na cafeteria. Óbvio que não. Estava no motor superior. Oxe, eu estive lá na U2, lá perto. Também. Desmissão lá, subi, passei pela cafeteria, peguei a esquerda. Entendi. E agora estava no motor. Qual foi isso? Por que você matou o cara? Responde pra mim. Cara, mano. Meu Deus. Eu não sei nem onde eu estava, mano. Como é que eu vou explicar? Porque eu não conheço. Eu não conheço nada, mano. Eu não conheço nada, mano. Eu estou passando por todo mundo, toda hora. Tem bióxido. O que? Tem bióxido. É isso. Eu acabei... Eu... Eu estava off. Estava com medo. O Vinho estava eficaz. Ela vai ficar, pô. Você pelo menos. O Vinho, eu acho que ele está caguejando é muito, eu acho. Estava não. Não, eu estava comendo. Estava comendo. Estava off. Estava parado mesmo. E tu? O que está, Vox? Que eu não estou escutando. Comunicação. Comunicação. E o corpo na... ADM, na porta. ADM. É. Eu fiz o que você achou o corpo. Hã? O que você fez antes de achar o corpo? Estava na erótica com a polo lá, correndo dele. Que está toda hora conseguindo. Mas eu já saí de lá. Caralho, todo mundo está suspeito nessa porra. Ah não, menos eu. Eu não sei que é isso que nem eu. Menos eu. Eu nunca vi o cara falar menos eu, mano. Claro, eu sei que nem eu. Estou correndo de vocês, cara. Vai ser esperto. O pior é que eu não estou seguindo ninguém. Estou vendo nada. Não acho nada. O cara está sozinho é o que eu estou matando. O cara comanda sozinho é o que primeiro a morrer. Cadê ponto que eu vou dar skip? Já tem skip. Lá embaixo está escrito skip e voto, entendeu? Mano, mas eu não sei. Eu vou votar como se eu não sei, cara. Vota em qualquer um aí. Clica em alguém. Menos em mim, menos em mim. O Rafa já votou em mim. Mas todo mundo já votou em todo mundo aqui, não? Clica no skip e voto lá embaixo. Skip e voto lá na esquerda, velho? Skip e voto. Eu aperto o que? Eu aperto em cima do nome da pessoa? Skip e voto e clico no verde. Pode clicar no verde. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Poxa, me prenderam na desgraça aqui. O Igor X sabe que sou eu, porque na hora que ele tá me ajudando ele tá artelando, tá ligado? Eu tenho que matar ele, mano. Só que tem cara perto, mano. O Biox tá aqui perto, aqui ó. Olha, filho capeta. Tô me matando. Eu sou me matando, filhão. É na frente do ADM que passa cartão. O corpo do Igor. ADM passa cartão, mano. Tem isso também que passa cartão, hein? Missão, missão. E aí, qual é a boa, professor? Qual é a boa o quê? Tudo que eu faço fica rindo, hein? Eu tava, montou embaixo, filho. Enfermaria. Montou embaixo. Eu vim lá das armas. Eu vi o Biox lá comigo, eu corri já de medo. Aí eu tava sozinho lá. Aí eu desci navegação, passei direita, comunicação, passei armazenamento. Quando eu fui entrar no ADM, tinha um corpo lá do Igor. Só o corpo. O ocio de fora. Só a farofa. Mano, não tem problema de vocês. Agora eu vou esquivar, agora eu vou esquivar. Não tem nada, não, mas não. Pode ser o Vini, mano. E aí, Vini? Peraí, vocês tem que ficar... O Vini não fala nada, mano. O Vini não fala nada. Eu acabei de me explicar que eu tava nas armas, cara. Eu fui na navegação. Tem dois, tá? Tem dois, tá? Não foi o Vini não, não foi o Vini não. Foi não, cara. Foi não, cara. Eu desci lá na navegação. Fui direita lá embaixo. Comunicação, fui entrar na... Aí fui entrar lá no ADM. Tem que votar em alguém, não? Tem que votar em alguém? Não sei, mano. Eu não... Só skip. Ou você dá skip. Mano, tem dois impostos. Os caras fazem um double kill. Agora já é, vocês estão ligados. Agora focou, focou. Ninguém quita, por favor, mano. Faz as missões. Como é que é? Só falta a missão sua. Ah não, falta o Moody. Ah, tem que fazer essas missãozinhas aqui, é? Acho que fica no canto esquerdo aí. Ah, fui. Uau. Aí, o seu safado me matou. Aí o rapaziada tá, como chamando? Pedindo pra tu pôr no joystick, viado. Sim, sim. Eu vou pôr, aham. Fica mais fácil, né? Eu matei que você já sabia que na hora que você tava me ensinando, você tava telando. Não, tá telando não, pô. Tá não? Ah, achei que você tava telando, você sabia porque... Não, viado. Na hora achei que você tava olhando, na hora que você tava me ensinando, pô. Não, não, não. Não, não é telando, viado. É que o chat fala, o meu chat fala, pô, ajuda muito nisso. Ah, então é isso que eu tô falando, pois é. Não, mas beleza, suave. Botei aqui, botei aqui a paradinha. Valeu, valeu. E aí? aqui, era quem, biocres? Passou por nós biocres. eu não vi viado o que viado passou por onde eu acabei de ver isso aqui na hoje eu tava hoje eu tava com viado duro você é doente eu não vi muito rápido viado saiu de lá onde doido sei lá mano na hora que travou aqui não dá para ver não viado só que trava que a pa essa tela vou ver com uma tá doida eles estão querendo jogar do Hudson cara eu vi eu vi um aqui tô junto é vacilando aí porque eu não sei jogar né você já foi porque que a Bianca tá defendendo é isso porque vocês dois nem sabe o que tá fazendo não quer que você quer que tem a ver que tem a ver vocês estão querendo já tá muito tá muito eu ia votar na Paula mas isso aí foi suspeito e como é que vai aí eu vou de novo eu não volto eu vou esquivar o mano você do nada acusou os dois dois parece que dependeu o Hudson mano meu Deus não a polo quer botar nem treta mano tá muito estranho isso aí eu tô começando a desconfiar eu tô começando a aprender essa porra eu sou muito bom nesse jogo mano meu Deus os cara tá falando Biox burro aqui que você fez Biox era para o Biox ser matado tá vendo aqui o Hudson jogar dá um boquinho dá um boquinho muito bozinho eu sou muito bozinho nesse jogo mano eu sou além da música mas sabe por quê mas sabe porque eu passei pela Bianca um cara de vez velho sozinho mas não é sabe porque eu passei pela Bianca várias vezes mas eu não matei cama tá na frente de todo mundo sim sim tô ligado do lado onde que mata a pessoa é desconfiar dele porque tipo assim ele realmente não sabia nada e você perguntar o bagulho e aí já tirava atenção dele eu não sei se tu matar a pessoa sair eu tô ligado é a pessoa já fica ligado nem igual agora que tá ligado hein tá ligado ele não sabe jogar ele só não sabe o nome do lugar